Que Michael Keaton irá voltar como Batman no novo filme do The Flash, todos já sabemos. Mas agora, em entrevista a Variat, ele contou por que decidiu vestir o traje do Cavaleiro das Trevas tanto tempo depois de fazer o último filme. É bom lembrar que Michael Keaton viveu Bruce Wayne pela primeira vez no Batman de 1989 e também em Batman ao Retorno, em 92. Keaton continuou a entrevista que voltou a viver Batman basicamente porque queria ver como seria a recepção. Parecia divertido. Eu estava curioso para saber como seria depois de tantos anos. Não tanto eu fazendo isso, obviamente, um pouco disso. Mas eu estava apenas curioso sobre, estranhamente, socialmente, essa coisa toda é gigantesca. Eles têm seu próprio mundo, indício o ator em referência ao universo da DC do personagem. O novo filme do The Flash, com o Ezra Miller, sim, é aquele das polêmicas, sim, que é cheio de polêmicas. Tem um bando de vídeos dele aqui falando das polêmicas. Mas voltando ao filme, o longa irá tratar do arco Ponto de Ignição. Uma icônica história da DC, onde o velocista bagunçaria temporal ao tentar voltar no tempo e impedir o assassinato de sua mãe. Esses atrasos podem ferrar o filme, sabia? Já que a história ficou bem parecida com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ainda assim, nas prévias que fizeram do filme, ele foi muito bem recebido pelo público. Então, vamos ver como vai ser, né? Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia.